Fala galera, tudo bem com vocês? John, violinista e empreendedor aqui mais uma vez e no vídeo de hoje nós iremos fazer a apresentação e um unboxing aqui assistido, né? Um unboxing dinâmico de um produto que me surpreendeu bastante, tá? Produto interessante que está disponível aí para vocês que estão buscando kits, transmissões e receptor. Portanto, nós acabamos de sair de uma série de vídeos sobre o nosso Swift Audio WX503, um kit de transmissão e receptor muito interessante, bem legal. Se você não assistiu ainda, vou deixar o izinho aqui para você ir lá no card, assiste esses vídeos aí para você conhecer o Swift Audio WX503. Mas hoje nós vamos conhecer o kit de uma marca que tem sido cada vez mais queridinha aqui no Brasil, principalmente por conta disso aqui, ó galera. de um kitzinho, transmissor-receptor para retorno de fone, né? Então para quem quer utilizar retorno de fone sem fio, tá? A M-Vav, então a M-Vav tem sido aí cada vez mais popularizada aqui, né? Entre os músicos por conta desse kitzinho, não fiz vídeo ainda, mas devo trazer em breve para vocês, que é para retorno de fone. Mas agora a empresa está trabalhando com um produto que é dedicado à transmissão de sinal de instrumentos, tá? E já está aqui na minha mão. Nós vamos conhecer esse produto, vou falar sobre as principais características técnicas dele e vou relatar para vocês a minha experiência de uso, teste, que ontem mesmo eu já consegui testar esse equipamento aqui, colocá-lo no limite e dizer se eu recomendo ou não esse produto para você. Então, já sabe, né? Deixa o like aí, você já sabe como a gente tem trazido conteúdos de qualidade, conteúdos bons, bacanas, boas experiências para vocês musicistas. E não se esquece, se você não é inscrito e não é inscrita ainda, se inscreve no canal, a gente está pertinho de bater os primeiros mil inscritos aqui na família VE. E assim, vai ser muito, muito bom mesmo ter você aqui junto comigo, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, o produto chega numa embalagem padrão, né? Uma embalagem padrão do AliExpress, aquele plástico branco, né? Um saco, um envelope plástico branco, tá? E dentro, ao abrir o plástico, a gente já se depara com essa caixinha aqui, tá? Então, aqui vem, né? Está aqui a caixinha do produto, tá? Eles colocam aqui, né? Wireless System Airbride Charging Box, tá? Vocês vão entender por que esse Charging Box. Então, ao abrir aqui a caixinha, é assim a apresentação, tá? Aqui dentro de um plásticozinho vem o nosso kit dentro de uma Charging Box. Aqui do lado, a gente tem um cabo USB tipo C para o carregamento dessa tal Charging Box, tá? Na parte de trás, pessoal, da caixa, a gente já tem aqui algumas especificações, tá certo? E eu vou falar sobre essas especificações logo mais aqui ao longo do vídeo, tá? Deixa eu finalmente mostrar aqui o produto para vocês. Então, dentro do saquinho, a gente tem essa caixinha aqui de material plástico duro, de boa qualidade, bem resistente. E aí, já temos uma parte aqui do produto, né? Assim como o WX503 da Swift Audio, que traz para a gente aquela proposta de, junto com o kit, transmissor, receptor, te entregar uma Power Case ou uma Charging Box, ou seja, uma caixinha onde você pode guardar o kit e carregar o kit, A M-Vav nos traz essa mesma proposta, né? Em um formato bem diferente, como vocês estão vendo aqui. E a gente tem lá dentro o nosso kit, transmissor e receptor, acomodados dentro da Charging Box. Então, essa caixinha aqui serve não apenas para proteger e guardar o kit, mas também para carregar o kit, transmissor e receptor, tudo bem? A caixinha é bem simples, em cima tem a logomarca, embaixo, Airbride Charging Box, ou seja, é o nome do produto aqui. E nos dá a informação de que temos aqui, ó, uma porta USB que funciona como uma entrada de 5 volts e 2 amperes para carregamento da caixinha, da Charging Box, ela tem uma bateria interna aqui de 2000 mAh, ok? E ele também atua como uma saída de energia, certo? Com 5 volts e 1 amperes, tá? Então, dá para a gente carregar alguns periféricos, alguns equipamentos menores aí. A nossa Flow 8, infelizmente, não tem como, né? A Flow 8 não tem como ser alimentada por essa caixinha aqui, porque ela precisa de uma fonte de 2 amperes, né? E ela só nos fornece aí 1 amperes, beleza? Muito bem. Galera, então aqui dentro vem o kit, já vou destacá-lo aqui, ó. Então, destacamos aqui o kit. E está na mão, tá? Está aqui o kit na minha mão. O produto é bem construído, é bem acabado. Plástico resistente, você aperta, não sente ele deformar, certo? Então, passa sim uma construção interessante, sim, tá? É sim, visualmente, né? E no tato aqui, eu percebo que é um pouco mais simples do que o WX503. Esse kit aqui, ó, que eu apresentei para vocês nos vídeos passados. Se você não assistiu ainda, corre lá e assiste. Bem interessante o vídeo sobre o WX503. Mas, ainda assim, é um produto que tem uma construção honesta, uma construção bacana, né? Fisicamente, a gente tem aqui, ó, na parte da frente, tanto de um quanto do outro, a gente tem aqui a indicação se é o transmissor ou se é o receptor. A gente tem aqui dois indicadores, dois ledzinhos indicadores. O primeiro é o led de pareamento, que ele vai ficar piscando verdinho, ou ele vai ficar verdinho parado quando o transmissor e o receptor estiverem pareados. E a gente tem um ledzinho indicador de status de bateria, né? De carregamento ou de bateria. Na frente também indica aqui, né? Que esse é o transmissor. O de cá está escrito aqui, receiver, é o receptor. E, embaixo, nada. Do lado, de trás do equipamento, essas indicações aqui, que, né, nada demais. E, do lado de cá, tanto de um quanto de outro, a gente tem aí uma porta USB para carregamento, né, USB tipo C. E nós temos o botão power, né? Então, ao destacar aqui, ó, ao andar com o botãozinho pro lado, a gente já tem o pareamento aí já está piscando. Vou ligar o outro do kit. E eles estão piscando. E, muito rápido, já estão pareados. Beleza? Uma outra característica, né, física aqui, que a gente já vê que é um ponto muito positivo, na minha opinião, que a M-Vav, né, trouxe, é o seguinte, pessoal. Assim como o WX503 da Swift Audio, que eu mostrei pra vocês, né, traz uma charging box, né, pra gente carregar e guardar o equipamento, o diferencial que a gente já vê aqui no M-Vav, é que, como eu falei lá no vídeo do Swift Audio, né, a M-Vav trouxe a porta para carregamento aqui, ó, dedicada no próprio kit. É tanto que lá no site você tem a opção de comprar apenas o kit transmissor receptor, ou seja, sem a charging case, né, sem a caixinha de carregamento, ou o kit completo, que foi o que eu optei por comprar o kit completo, tá? Mas a falta da charging case não impede que você consiga carregar individualmente o kit, certo? Utilizando um cabo no próprio kit. Isso é ponto já de cara aqui, positivíssimo para o produto, tá? A gente tá vendo aqui que o padrão de plugue é o plugue P10, né, também conhecido como plugue banana, TS, que é o padrão para instrumentos musicais mesmo. Mas algo que é muito bacana nesse kit aqui, que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte, galera. Olha só. Olha que maravilha. Então a gente tem aqui um kit que funciona tanto para entradas P2 quanto para entradas P10. Que sensacional. Eles pensaram nisso. A gente tem aqui um sistema de rosqueamento muito seguro. Esse sistema de rosqueamento é muito bom mesmo. porque é diferente de eu pegar um adaptador desse tipo aqui, ó, e espetar que a gente tem uma coisa que fica meio móvel, um pouco instável. Com o sistema de rosqueamento, a gente tem algo estável. O sinal, né, a gente tem uma conexão entre adaptador e o pino interno muito estável, muito precisa, muito correta. E aí, na prática, você vai ter um funcionamento bem estável do produto, como é um funcionamento com cabo, por exemplo, né, sem utilizar adaptadores. Então, assim, mais um ponto excelente para a M-Valve, para esse kit transmissor receptor da M-Valve. Beleza? Vamos agora a algumas informações técnicas aqui do kit para a gente passar para a fase aqui de teste, tá? E eu relatar para vocês a minha experiência de uso. Muito bem. Nós temos aqui um kit que funciona na frequência, né, de transmissão wireless 2.4 GHz, certo? Com a taxa aí de 24 bits e 48 kHz, né, de sample rate. Então, uma taxa bem interessante, muito boa a taxa de atualização e funciona nessa frequência de 2.4 GHz. Uma observação que a gente tem sobre esse tipo de operação, né, de faixa de operação, é que talvez próximo, né, muito próximo de modems Wi-Fi aí, operando na faixa do 2G, a gente pode ter algum tipo de interferência. Mas ontem eu utilizei, né, em evento, já utilizei aqui e não tive nenhum problema de interferência com o produto, tá bom? Galera, delay, delay imperceptível, tá? Segundo o manual do produto, menor do que 6.7 milissegundos e de fato, na prática, você não percebe nenhum delay, zero delay, tá? O produto nos promete aí uma distância de transmissão de 30 metros em área aberta e mais ou menos 15 metros, né, em áreas com paredes. E ontem eu fiz uma festa de debutantes que eu precisei me afastar bastante do receptor e realmente, pessoal, eu consegui ali chegar a cerca de 20 metros de distância e olha que tinha uma porta de vidro, né, uma divisãozinha ali no caminho e eu consegui tocar o violino tranquilamente com essa distância aí de cerca de 20 metros com uma barreira no meio. Então, sim, funciona de verdade essa distância aqui prometida pela empresa. resposta de frequência, 20 a 20 mil kHz ou, desculpe, é isso mesmo, 20 a 20 mil Hz, né, 20 a 20 kHz ou 20 mil Hz que é toda a frequência, né, audível ao ser humano aí. Então, vai funcionar bem aí com o contrabaixo, vai funcionar bem com o piano, vai funcionar bem com o violino, vai funcionar bem com o violão, com a guitarra, porque ele realmente abarca toda a faixa de frequência dos instrumentos. Já mostrei pra vocês, né, que ele suporta tanto o padrão de conexão P10 quanto P2 por meio desse adaptador rosqueável aqui. A gente tem aqui a bateria, como eu falei pra vocês, de 2.000 mAh na charging case. Cada elementozinho do kit aqui tem uma bateria de... no caso, o transmissor tem uma bateria maior de 600 mAh e o receptor, uma de 300 mAh. e eu achei isso muito interessante, muito inteligente na empresa, porque realmente, pessoal, o transmissor gasta mais energia do que o receptor, né, então o transmissor, como ele tá mandando a energia pro receptor, ele acaba gastando mais, ele geralmente descarrega mais rápido, só que eles tiverem esse cuidado aqui de deixar o transmissor com uma autonomia, né, uma bateria um pouco maior do que a do receptor, tá? A gente tem aqui a forma de carregamento, que é utilizando a charging case e você pode carregar a sua charging case aqui, USB tipo C, ou você pode carregar diretamente o kit mesmo com cabos aqui USB tipo C. Nós podemos utilizar o kit aqui por cerca de 6 horas, tá? Então, com a carga completa, ele nos dá uma autonomia aí de 6 horas. Já fiz esse teste e é real. E é isso aí, galera. Ele até traz aqui, né, que com a charging case carregada, a gente consegue aqui utilizar o equipamento cerca de 18 horas, porque você usa ali 6 horas, ele tá carregando, você coloca na charging case, a charging case carrega o kit e aí você consegue usar mais duas vezes, ou seja, eles prometem que a charging case consegue alimentar, recarregar o equipamento por 3 recargas inteiras, tá? Pra você ter bastante tempo aí de uso sem a necessidade de utilizar energia elétrica para o carregamento do kit. E agora vamos pra parte que todo mundo gosta, né? Vamos fazer aqui agora, pessoal, rapidinho um teste de timbre do kit, tá? Então vamos lá, galera, pra parte de testes e instrumentos, tá? Então eu já tô aqui com o nosso M-Vav conectado aqui no violino, ó. Já temos som. Ele tem esse sistema aqui, ó, que a gente consegue girar a cabecinha aqui, ó, o plug, e isso é bem bacana. Quem... Os músicos sabem como isso ajuda bastante, tá? Então você consegue moldar de acordo com o que você precisa no seu instrumento, então fica bem mais confortável de utilizar, enfim, bem mais utilitário, bem mais funcional. E aí é o seguinte, pessoal, pra que um teste, né, de timbre faça sentido, e no caso independa, né, se eu tô gravando isso aqui no celular, se eu tô gravando num gravador, e também que independa do fone de ouvido ou da caixa de som que você tá usando pra assistir o vídeo, eu preciso que vocês tenham uma referência, certo? Então a referência de padrão de qualidade da gente aqui é o Sennheiser XSD Instrument 7, que é esse kitzinho aqui, tá? Kit muito top da Sennheiser, é realmente um kit transmissão receptor de referência, tá? Marca mais do que reconhecida no mercado, é o meu transmissão receptor principal que eu utilizo sempre nos eventos, tá? Então eu vou tocar um trecho de uma canção aqui utilizando o Sennheiser e depois utilizando o M-Vav pra vocês verem a diferença aí, né, de timbre, enfim, pra vocês observarem e ter um parâmetro de qualidade aqui do kit da M-Vav. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro com o Sennheiser. Aqui o Sennheiser. Agora, sem mudar o volume, vou simplesmente tirar aqui o kit Sennheiser e vou conectar o nosso M-Vav. Ok? Mesma canção. Vamos agora aproveitar a excelente ideia que a M-Vav teve de deixar esse kit aqui com a possibilidade de você usar uma porta P10 ou P2 e vamos... e vamos testar o kit no piano, tá? Então vamos lá. Estamos aqui com o Gol Piano da Roland, tá? O Gol Piano, ele tem uma entrada aqui que é P2. Desculpe, ele tem uma saída P2. Então, a gente pode conectar diretamente aqui sem usar adaptador. Tá ali, ó. Ele com a conexãozinha P2, certo? Ok, conectado. E aí Amém. Show de bola. E é isso aí, galera. Então, com o nosso piano, eu não vou fazer o teste com o Sennheiser, porque como eu já fiz o teste de timbre com o violino, que é um dos instrumentos mais chatos de timbrar da face da humanidade, já foi o suficiente para vocês terem o padrão de referência aí, né? De qualidade. E muito bem. Olha que bacana. Então, estamos aqui com a Charge Inbox, terminei de tocar. Vocês estão vendo que lá dentro da Charge Inbox, a gente tem ali as tomadinhas USB-C, que eu vou aqui, espeto, acondiciono o kit aqui dentro e já foi. Olha lá. Ele fica até com a LED vermelha lá, mostrando que o kit está sendo carregado. E outra coisa bacana, a própria Charge Inbox tem um LED aqui do lado da entrada USB-C que tem o indicador do nível de carga da Charge Inbox. Beleza? Então, agora, depois de ter apresentado todas as características técnicas, feito o teste para vocês, inclusive ter experimentado o produto ao vivo mesmo, em um evento, uma festa de 15 anos que eu tive a oportunidade de fazer ontem, fica aqui a conclusão do vídeo. Eu recomendo ou não recomendo o kit M-Vav, kit transmissor receptor para instrumentos da M-Vav? Sim, eu recomendo. E se você tiver interesse de adquirir o kit, pessoal, você já pode chegar aqui na descrição do vídeo e acessar um dos links aí que a gente está trazendo, tá? Então, geralmente, eu estou sempre trazendo links aqui nos vídeos de produtos que eu trago o review, o análise, o teste para vocês, para que vocês tenham a segurança de comprar com uma loja confiável, um vendedor seguro e ter a boa experiência de compra que eu fiz, tá? Então, eu recomendo. Quem assistiu o vídeo até o final, deixa o like aí, porque agora vem uma parte bem interessante que eu não falei ainda no vídeo, tá? Vamos lá? É o seguinte, preço do produto, tá? Então, se alguém chegar nos comentários aí e perguntar por preço, ah, você não falou preço, já atrasando a vida do sujeito que está sujeito aí, porque não assistiu o vídeo até o final, olha só. Preço. O kit, pessoal, está saindo aí na faixa dos R$200,00. R$200,00 por o kit completo, já com a charge case. Olha que coisa maravilhosa. Preço acessibilíssimo, na verdade, muito barato mesmo, tá? Outra coisa. Tempo. Galera, foi uma das compras mais rápidas de todas que eu já fiz, tá? Uma importação que demorou exatamente 13 dias. Desde o dia que eu comprei o produto até chegar aqui nas minhas mãos, foram 13 dias. Então, foi enviado muito rápido, chegou muito rápido, o preço está muito acessível, então não perde, tá? A oportunidade, clica logo aí no link e adquira o seu, se você achou interessante aí para o seu propósito. E eu acredito que vá deixar muita gente feliz esse kit da M-Vav com o custo-benefício que ele tem. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, não é inscrita ainda, não se esquece, se inscreve aí no canal. E logo mais a gente vai estar trazendo mais novidades aqui. Valeu!